Você que certo deve conhecer a filha É lá perto de Santa Vitória do Palmar Lá no Chuí, no Rio Grande do Sul Vamos pescar, pessoal! Eu vou falar um esporte que eu gosto Não é só esse de ser cantador Todos conhecem o seu Teixeirinha Como artista e compositor Mas dou um dente pela pescaria Esporte lindo que dou mais valor Lá no meu bairro já me habilitaram De Teixeirinha, Martim, Pescador De tantas pescas que já fiz da vida Vou contar uma que faz poucos dias Levei barraca, todos a preparo O caboclinho foi de companhia Pra fazer peixe gostoso ensopado Ele levou a Dona Maria Levei a Bery pra tocar sanfona Pra alegrar mais a nossa pescaria Quer ver me ver por quente? Ele convidava uma pescaria Como eu gosto de pincar o peixe? Nós acampamos lá na beira d'água Barraca armada, fogo grande ajeito Esquei as linhas, estendi a rede Cantando o verso, experimentando o peito Vim apontando a barra do dia É nesta hora que eu mais aproveito Jogando as linhas e puxando o peixe Tomando um trago pra dar mais respeito Quem me escuta deve estar ciente De caça e pesca sai muita mentira Mas esta é uma pura verdade Quando eu conto o povo se admira O caboclinho é muito mentiroso Contou o peixe na assombra da imbira Em quatro horas lá na beira d'água Nós dois pegamos cinco mil traíras Mas como deu peixe neste dia Até parece mentira E além desta cinco mil traíra Dois mil jundiais e quatro mil pintado Peixe miúdo deu uns vinte mil Falo por baixo, pois não foi contado Dez jacarés e mil gromatãs Trinta piavas, seiscentos dourado O caboclinho mediu e me disse Baixou um metro a água do banhado Pra transportar o peixe a Porto Alegre Encomendamos dois vagões de trem O caboclinho e o seu teixeirinha São pescadores que diploma tem Falo na Mery e na Dona Maria São criaturas que a gente quer bem Se confirmar a história pra vocês Não acredito elas mentem também Ô pescaria boa que eu nunca mais hei de me esquecer Música Música